Oi pessoal, tudo bem? Você tem problema com a articulação precoce? Então clique aqui na descrição do vídeo para a sua vida melhorar 100%. O mestre tem o caminho aberto para mais uma bola de ouro. Aí o Cristiano vai lá e faz três gols, carrega o time nas costas. Inclusive o editor desse programa disse, é improvável, o Atlético de Madrid não toma um gol, imagina tomar três. Eu ainda brinquei com ele, o futebol é uma caixinha de surpresas. E aí aconteceu exatamente isso, o Cristiano Ronaldo acaba de fazer isso. Que maluquice. Que jogador. É a materialização do que a diretoria, os outros jogadores, a torcida da Juventus, pensaram quando esse jogador foi contratado, finalmente assinou o contrato. Esse cara é o cara que vai nos conduzir a determinadas noites, que às vezes pareciam próximas nas últimas temporadas, chegada em finais e tudo mais, mas nunca, o último passo não era dado. Hoje numa situação de resgatar o time. Era necessário. Então, dois a zero, dois a zero para reverter. Se ele não estivesse, não teria acontecido, né? Ele fez dois gols de cabeça, o terceiro gol foi de pênalti. E assim, é uma coisa de super-herói. Você não tem como explicar. Ele faz isso habitualmente, ele fez isso muitas vezes pelo Real Madrid. Na última Champions conquistada, realmente ele teve atuações como essa. Tinha até falado com o Tironi. Vamos falar que, pô, depois de três anos conquistando o título da Champions League, depois de quatro anos, o Cristiano sentiria o gosto de uma eliminação na Champions League, mas ele não permitiu que isso acontecesse. Não permitiu isso acontecer, né? E a relevância disso é contra um dos times, eu até uso, mais encardidos que tem na Europa. É muito difícil ganhar do Atlético de Madrid. É um time que joga muito forte. A gente conseguiu ver os primeiros minutos dentro do programa e foi uma Juventus que foi pra cima e jogou dentro da área do Atlético de Madrid uns 15 minutos seguidos. Tem os quatro títulos que o Cristiano ganhou pelo Real Madrid, ele tem um pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid. É diferente você avançar nesse torneio com o suporte do Real Madrid ali com Cross, Modric, enfim, um monte de craques. Não que a Juventus tenha um time ruim, muito pelo contrário, é um time forte, mas é incomparável, né? Acho que o feito dele levar o time a uma classificação como essa com a Juventus, olha... Se o que se pensava era que alguém como o Cristiano Ronaldo era a diferença entre a Juventus conseguir ganhar a Champions e não conseguir, uma noite como a de hoje comprova que é, ele é a diferença entre um objetivo que parece difícil demais e algo que pode ser feito. Vamos ver o histórico do... Vai lá, vai lá. Talvez a mentalidade, né, que entra, porque vamos ser também... A Juventus já vem num processo, né, você falava de chegar em finais, é um time que já tá com o mesmo treinador há muito tempo, tem uma maneira de jogar muito bem absorvida. Eu acredito muito nisso, cara, às vezes a gente cria... No Brasil você tem muito isso, se cai numa Libertadores, se cai em algum campeonato e de repente se troca tudo. A gente tem alguns exemplos de continuidade, de processo sendo respeitado. Os dois vice-campeonatos, os dois vice-campeonatos foram comandados pelo Alegre, né? Sim. Não, teve Conte no meio ou não? Acho que não. Não, Alegre. Os dois... As derrotas pra Juventus, pra Barcelona e pro Real Madrid. Real Madrid. Vamos dar uma olhadinha no histórico, pra lá de impressionante do Cristiano Ronaldo na Champions League. Olha lá. Cristiano marcando três vezes, colocando a Juventus nas quartas. Em 2013 e 2014, o Cristiano fez 17 gols na Champions. Que recorde isso, né, numa única edição. 14 e 15, 10. 15 e 16. Fez 16 gols, 16 e 17, 12. 17, 18, 15. Tinha apenas um gol até agora na Champions. Mas com os três de hoje, já alcança quatro. Faltando ainda possíveis seis jogos. A gente é incapaz de mensurar quantos ou de imaginar quantos gols o Cristiano vai fazer nessa edição. Como já dissemos, sem aquele poderio todo do Real Madrid. Mas é um cara de quem não dá pra duvidar de absolutamente nada. E eu me lembro que...